Então, agora a gente vai ver o algoritmo de Dijkstra. É assim que fala mesmo o Dijkstra, tá? Ele é um algoritmo que resolve o problema de caminhos mínimos de única fonte, tá? Então, isso significa que ele recebe um digrafo D com pesos nos arcos e um único vértice especial S, e a gente gostaria de calcular a distância de S para todos os outros vértices do digrafo, tá? O Dijkstra, ele executa de forma similar ao que eu já tinha explicado sobre os algoritmos de busca, tá? Então, isso significa que eu tenho ali um conjunto de vértices já visitados e todos os outros vértices estão do outro lado, né? Então, a gente tem aqui um corte, né? Tem um conjunto de arestas aqui que estão entre os vértices visitados e os vértices não visitados. Um conjunto de arcos, aliás. E aí, eu destaquei aqui os arcos da árvore que a gente vai estar construindo, uma arborescência, na verdade, né? Porque tem direção. E agora, cada vértice tem aqui em cima dele um negocinho azul que eu coloquei, que é uma estimativa da distância, tá? Então, vértices que já foram visitados, o valor que está aqui já é a distância deles, ok? Ou, idealmente, vai ser, porque a gente ainda vai provar que esse algoritmo está correto, certo? Mas o que isso significa? A distância aqui do D, do D para ele mesmo é zero, certo? A distância do D para o J é 7, a distância do D para o I é 9 e a distância do D para o C é 11. E isso é justamente a soma das arestas dos arcos, né? Que estão ali na árvore, na arborescência. Qualquer outro vértice não visitado, ou ele vai ter uma estimativa de distância infinito, ou ele vai ter um valor não infinito nele. Todos os vértices que não têm infinito ali como estimativa, com certeza esses vértices têm um arco que sai de um vértice visitado e vão para ele, certo? Então, é o caso aí de todos esses vértices que estão com estimativa não infinita, tá? Então, certamente tem um arco de um vértice já visitado para esse outro vértice. Isso é num momento de execução lá do algoritmo, tá? Então, não significa que eu não vou conseguir chegar aqui, por exemplo, no A, tá? Eu só toco o estimativo infinito ali para ele, mas é porque a gente ainda não fez o que a gente chama de relaxação. Então, a ideia continua sendo a mesma dos algoritmos de busca pelo seguinte, eu preciso escolher um novo vértice para visitar, certo? E tem que ser seguindo por um arco, que sai de um visitado e vai para um não visitado, tá? Então, basicamente, eu preciso escolher um desses arcos aqui. Tem vários para eu escolher. Qual é o arco que eu vou escolher? Gulosamente pensando, o que a gente vai fazer é escolher o que tem a ponta no vértice que tem a menor estimativa. Então, eu vou escolher agora para visitar o vértice N, porque de todos eles, né, inclusive comparando com o infinito, ele é o que tem a menor estimativa. Então, quando eu escolhi visitar o vértice N, ele tem essa estimativa 10 aqui, por quê? Note que de um vértice visitado para o N tem duas formas de chegar, certo? Uma é pelo I e a outra é pelo J. Como a distância do D até o I é 9, se eu usar o I para chegar no N, então a distância do D até o N vai ser 9 mais o peso desse arco aqui, certo? Que é o 10, justamente é o 10 que está ali. A distância até o J era 7, e se eu seguir por esse arco para chegar no N, eu vou somar o 7 e o 6, né, então eu vou ficar com 13. Mas 13 é pior. Então, a melhor forma de chegar até o N é pelo I. Então, a gente pode perceber que tem vários caminhos para chegar até um certo vértice, a gente sempre vai ter que lembrar por onde que é o melhor, tá? Então, nesse caso do N aqui, o melhor é ir pelo I, certo? No momento em que a gente tira o N dos vértices não visitados, apenas alguns arcos que a gente tinha aqui que mudam, né, que mudam esse conjunto, né? São justamente os arcos que saem do N, certo? Então, tem um arco saindo com o peso 1 aqui, indo para o O, e tem um arco saindo com o peso 18 e indo para o S. Então, talvez a estimativa que eu tinha para o O pode ter mudado, né, e a estimativa para o S também. Então, antes eu achava que a melhor forma de ir para o O era por um caminho de peso 13, né, que seria indo do J e seguindo por esse arco aqui, certo? Mas agora eu acabei de descobrir que é possível chegar até o N, e então do N eu posso seguir por esse arco aqui, e eu vou ter um custo 11 só, né, um peso 11 para chegar lá no O. Então, eu vou melhorar a estimativa dele, agora eu vou virar 11. Mesma coisa para o S. Antes a minha estimativa até o S era de infinito, quer dizer, eu não tinha encontrado nenhuma forma de chegar até o S ainda, mas agora quando eu visitei o N eu descobri um caminho, né? Então, se já leva peso 10 para chegar até o N, somado ao peso dessa aresta aqui, a minha estimativa para o S agora é de 28, que é bem melhor do que infinito, né? Esse processo que eu fiz aqui é chamado de relaxação na literatura, tá? Então, a gente acabou de relaxar esses arcos aqui. Não é que eu ache o melhor dos termos, tá? Mas a gente é bem comum mesmo. Então, resumo da ideia, tá? Eu vou ter um conjunto de vértices visitados e um conjunto não visitados. Dos vértices visitados vão sair arcos para os não visitados, possivelmente, né? A menos que não tenha mais para onde ir mesmo. Mas se sair arcos dos visitados para os não visitados, então eu preciso escolher um próximo para visitar. Desses que não estão visitados, eu vou escolher para visitar quem tiver a menor estimativa. No momento em que eu fizer essa escolha, eu preciso atualizar novos caminhos que eu posso ter conseguido criar agora, certo? Então, porque a ideia é sempre... Eu já sei que da minha fonte eu tenho, né? Eu comecei a busca aqui no D. Dela, para esses caras visitados, eu já tenho caminho. Qualquer novo vértice que eu visito abre novos caminhos. Então, eu preciso atualizar as perspectivas aí de distância que eu tinha. Eu desenhei aqui, né? Não são todas essas arestas que estão disponíveis para eu escolher, né? Porque essa aresta, esse arco aqui, por exemplo, ele sai do E e vem para o D. Não faz sentido, tá? Aqui faz sentido só olhar para quem está na direção de um visitado para lá, certo? Então, só arcos que saem realmente dos vértices visitados é que faz sentido, porque eu estou construindo caminhos aqui. Bom, então, o que a gente vai precisar para esse nosso algoritmo? Cada vértice vai ter um campo visitado, um campo predecessor que vai indicar quem levou o vértice a ser visitado, certo? E um campo distância, onde eu gostaria de armazenar essa estimativa de distância, certo? E, então, idealmente, ao final da execução do algoritmo, o que tiver aqui vai ser realmente a distância do vértice S até ele. Como a gente já tinha visto lá nos algoritmos de busca, tendo um campo visitado e um campo predecessor, a gente consegue construir, só tendo isso, né? A gente consegue implicitamente construir uma arvorescência. Então, se eu olhar para todos os vértices que tiverem predecessor, diferente de nu, então, eu realmente atribuí algum predecessor para aquele vértice. E também para o S, porque o S não vai ter predecessor, afinal de contas, o negócio está começando no S, né? E isso vai formar o conjunto de vértices da minha arborescência. E o conjunto de arcos é justamente os arcos que tem entre o predecessor e o vértice. Nessa arborescência, ela vai conter um único caminho de S até V, e esse justamente é um caminho que o peso vai ser o que está armazenado no campo distância do vértice, tá? Então, a minha arborescência vai me fornecer um possível caminho de S até V, e o peso desse caminho vai ser exatamente o que a gente foi armazenando aí no campo distância do vértice. Agora, o ponto importante de lembrar do algoritmo de Dijkstra também é que ele só funciona corretamente, e aqui por corretamente eu só quero dizer que ele vai executar em cima de qualquer digrafo que você passar para ele. Mas ele só vai me dar a distância mesmo se os pesos do digrafo forem não negativos. Então, aqui eu não estou nem falando de ciclos, tá? Não pode ter arcos com peso negativo, senão ele não vai funcionar corretamente. Antes de mostrar a opção do código, eu sempre gosto de fazer um exemplo, tá? Então, vamos ver como que seria a execução aqui nesse digrafo a partir do vértice 4. Então, quando a gente vai executar, a gente vai usar uma representação gráfica, certo? Em geral, aí, para mostrar exemplos. Mas a gente tem que lembrar que, na verdade, eu só vou ter isso. A minha implementação só vai ter esses campos de visitar do predecessor e distância. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu vou anotar a estimativa de distância no cantinho aqui em cima do vértice, tá? Então, inicialmente, o 4, que é da onde eu vou começar, a minha estimativa de distância para ele é 0, certo? Todos os outros vértices estão com a estimativa de distância infinita, né? Então, eu vou representar assim no exemplo. Todo mundo, inclusive, principalmente o 4, não tem predecessor definido ainda. Todo mundo começa não visitado, inclusive o 4. Agora, dentre os vértices não visitados, quem é o de menor estimativa de distância? É o 4, certo? O 0 é menor do que infinito. Então, eu vou visitar o 4 nesse momento. Eu vou marcar essa visita aqui no gráfico com a bolinha em volta, tá? Mas lembrando que eu só vou fazer essa troca aqui no vetor. No momento em que eu visito um vértice, eu preciso relaxar os arcos que saem dele. Porque agora eu consegui, a partir desse vértice que eu estou visitando, eu tenho caminhos para outros vértices, certo? A distância até 4 é 0, e isso, seguindo por esse arco aqui, me dá uma estimativa de distância de 15 até o vértice 13. Uma estimativa de 9 até o vértice 9 e uma estimativa de 7 até o vértice 10. Eu não estou visitando esses vértices, eu só estou atualizando as estimativas de distância para eles, tá? Então, até o 9 eu tenho a estimativa 9, até o 10 é 7 e até o 13 é 15. E o possível predecessor desses caras é o 4. Então, toda vez que eu atualizo a estimativa de algum vértice, eu possivelmente vou virar o predecessor dele. Então, eu já vou deixar isso anotado. Agora, dos vértices não visitados, que são, no caso, todos menos o 4, o que tem a menor estimativa é o 10, certo? Então, agora sim, eu vou visitar o vértice 10, e isso, de fato, vai fixar o 4 como sendo o predecessor dele. Assim que eu visito o 10, eu preciso atualizar a estimativa dos arcos que saem desse vértice. A estimativa para o vértice 5 é o peso para chegar até o 10, mais o arco que eu precisaria seguir para chegar até ele, tá? Então, a estimativa agora do 5 é 12, e o 10 virou um potencial predecessor dele, certo? A estimativa para o 14, mesma coisa, é 7, mais o custo desse arco. Então, a estimativa agora aqui é 13. É 13, e o 10 virou um possível predecessor para ele. A estimativa até o 15 é 7, mais o custo desse arco. Então, a gente fica com 16 aqui, ao invés de infinito. Bom, então, agora de todos os vértices que não estão visitados, o que tem a menor estimativa de distância é o 9, certo? Então, eu posso vir aqui e visitar o 9. Agora sim, eu visitei ele, então, o 9 ficou visitado. Eu tinha esquecido aqui de visitar o 10. Desculpa, mas a gente visitou o 10 antes, tá bom? No momento em que eu visito o 9, eu preciso relaxar os arcos que saem do 9. Então, agora a estimativa de distância para o 3 vai ser 9, mais o custo desse arco. Então, vai ser 11, certo? 11 vem para aqui, né? E o 9 vira um possível predecessor do 3. O 14 já tinha a estimativa 13, né? Bem menor do que infinito. Só que agora, do 9 até ele, eu conseguiria fazer um peso menor, né? Eu ficaria com 10. E 10 é menor do que 13, então marca isso. Então, eu vim aqui no 14, agora a minha estimativa para ele ficou 10. E eu atualizo o predecessor dele, né? Que antes era o 10, mas agora eu encontrei o melhor caminho. Um caminho melhor, né? Pelo 9. Agora, de todos os artes que não estão visitados, quem é o que tem a menor distância? Como que eu poderia, antes da gente responder isso, né? Como que eu poderia verificar isso por meio desse vetor? Bom, uma forma é a seguinte. Eu vou percorrer todos os artes, né? Então, 1 não está visitado, ele tem distância infinita. Essa, por enquanto, é a menor das distâncias que a gente tem. 2 não está visitado, não melhorou. 3 não está visitado e tem distância 11. Isso já é melhor, então guarda essa informação. O 4 já está visitado, ignora. O 5 não está visitado, então... Ah, a distância é 12, mas isso não é menor do que 11, então esquece ele. 6 não está visitado, mas a distância é infinito. 7 também não. Então, a gente pode percorrer, literalmente, esse vetor posição por posição e descobrir quem é o menor, certo? Aqui, como a gente está vendo, né? Então, é bem fácil responder. O cara de menor estimativa agora é o 14 aqui, né? Que tem estimativa 10. Então, visito o 14, vou trocar aqui para visitado. Eu sei que o predecessor dele é o 9, né? Então, é por esse arco aqui que eu vim. E, nesse momento, a gente precisa atualizar a estimativa dos arcos que saem, né? A gente precisa relaxar os arcos que saem do 14. Então, a distância até o 14 era 10. Seguindo por esse arco aqui, eu conseguiria chegar no 15 por um custo de 11, né? Um peso 11. Então, eu vou atualizar aqui. O predecessor do 15 agora vai ser o 14. E a minha estimativa de distância para o 15 é 11. Até o 19, eu tinha estimativa infinito. Só que agora, seguindo pelo 14, eu posso chegar ali com o peso 28, certo? Então, eu venho aqui no 19. Agora, o predecessor dele é o 14. E a estimativa dele é 28. Dos vértices que não estão visitados, tem dois agora com a menor estimativa, né? Esse e esse. Tanto faz, certo? Realmente, não importa aqui a ordem. Eu vou escolher o 15, só porque a gente já está vendo que não tem mais saída depois do 15, tá? Então, eu vou visitar o 15 de vez. Visito. Nesse momento, eu estou realmente afirmando que o 14 vai ser o pai dele, que era o que já estava aqui. Então, continua sendo isso. Observe também que depois que a gente visita alguém, as estimativas dele não vão ser mudadas mais. Agora, dos não visitados, quem tem a menor estimativa é o 3. Então, eu vou vir aqui visitar o 3. O predecessor do 3 é o 9. E aí, a gente acabou de inserir ele na arborescência. Nesse momento, eu vou relaxar os arcos que saem do 3. Mas aqui apareceu algo interessante. Tem um arco que sai do 3 e vai para um vértice que eu já visitei. Eu não vou olhar para esses caras, tá? Para quem eu já visitei, eu não vou mexer mais na distância. Quando eu escolhi ele para visitar, eu já tinha certeza que aquela era a melhor forma de chegar naquele vértice. Então, quando a gente vai relaxar arcos, vai ser só para vértices ainda não visitados. Então, agora, a minha estimativa de distância para o 7 vai ser a distância até o 3, que é 11, mais 1, certo? Então, aqui vai ficar 12. Então, eu vim aqui no 7, ele ganha um predecessor e tem estimativa menor do que infinito agora. Mesma coisa para o 10, né? Agora, eu tenho um caminho de custo 21, de peso 21 para chegar aqui no 8, certo? Seguindo pelo 3. Então, eu precisei de 11 para chegar no 3 e seguir mais esse arco. Então, o 8 vai ter o 3 como predecessor e distância estimativa de distância 21. Agora, com menor estimativa, a gente tem 2 de novo. Eu vou seguir pelo 5, tá? Então, eu vou visitar o 5. Isso vai firmar o 10 aqui como predecessor dele. Então, eu vou visitar o 5. Os arcos que saem do 5, só tem arco saindo para a vértice já visitada, então a gente não vai relaxar nada. O próximo vértice a ser visitado aqui vai ser o 7, que tem a menor das estimativas. E isso vai firmar o 3 como sendo o predecessor dele. E agora, eu vou relaxar os arcos que saem do 7, exceto por esse arco que volta para um vértice já visitado aqui, né? Então, agora, gente, para chegar no 1, eu tenho um peso de 12 até o 7, mais o peso desse arco. Então, eu fiquei com o peso 14. Então, o 1 ganhou um potencial predecessor e ganhou uma nova distância. E para chegar no 6 também, agora eu consigo fazer isso com o peso 19. O 7 virou o predecessor do 6 e a distância foi atualizada. Agora, dos não visitados, o de menor distância, a estimativa de distância aqui é o 1, né? E isso vai colocar o 7 como predecessor dele de fato. E agora, eu preciso relaxar os arcos que saem do 1, certo? Então, agora eu tenho um caminho para ir até o 11 e isso vai ter peso 15, né? Então, o 11 aqui, ele vai ter o 1 como predecessor e uma possível distância até ele aí é 15. E se eu chegar até o 1 e seguir por esse arco, eu consigo alcançar o 6 com peso 17, né? Que é menor do que o que eu achava que dava antes. Então, eu vou atualizar isso daqui. Então, o 6 agora vai ter como potencial predecessor o 1 e a nova distância dele aqui ficou 17. Tem dois vértices que eu poderia escolher agora igualmente, tanto faz. Eu vou escolher o 11 só porque ele é menor do que 13. Então, nesse momento, eu estabeleço aqui que o 1 realmente vai ser o predecessor do 11. Relaxar os arcos que saem do 11. Tem um arco que vai para o 6 e, somando 15 com o peso desse arco, tem uma maneira menor ainda de chegar no 6. Então, o 6 tem um novo potencial predecessor e uma nova distância aqui. Relaxando o arco, esse arco aqui que vai para o 16, agora eu consegui um caminho de custo peso 13, né? Até o 16. De novo, eu tenho um empate aqui para escolher. Eu vou escolher o 6 porque ele é menor do que 13. E isso vai, de fato, firmar o 11 como sendo o predecessor do 6. Aí, eu preciso relaxar os arcos que saem do 6. Um dos arcos vai para um vértice já visitado, o outro vai para esse aqui que ainda nem tinha caminho antes. Então, agora eu melhorei a estimativa para o 2, ficou 17, né? Agora, dos vértices não visitados, o de menor estimativa aqui é o 16. Então, isso vai deixar o 11 como pai dele. Preciso relaxar os arcos que saem do 16. Então, agora eu consegui um peso de valor 16 também para chegar no 12. Agora sim, eu vou visitar o 13, né? O 13, ele tinha como predecessor aqui o 4. Então, eu vou vir por esse arco mesmo. E eu preciso relaxar os arcos que saem do 13. Então, tem um arco aqui que vai para o 2. Mas, se eu seguir por esse caminho através do 13, eu vou ter valor 20 para chegar no 2. Mas, eu já tenho um caminho melhor lá para ir para o 2. Então, eu nem vou mexer na estimativa do 2. Agora, para o 18, sim, eu encontrei um caminho melhor, né? Uma estimativa aqui de 19. Agora, o próximo a ser visitado vai ser o 12. O estimativo é 16 aqui. O predecessor dele é o 16. Tem um arco que sai do 12 para alguém já visitado. Eu não vou fazer nada com isso. Tem um arco que vai aqui para o 17. E me dá custo 17 também para ir ali. Tem um empate. Eu vou escolher o 2 porque ele é menor. E isso vai firmar aqui o 6 como sendo o predecessor do 2. Dos arcos que saem do 2, só tem esse aqui que vai para alguém não visitado, né? E isso vai... Não vou fazer nada também porque 17 mais 8 com certeza é bem pior do que 21. Então, não vou mexer na estimativa atual do 8. Próximo a ser visitado, finalmente, o 17. E eu tinha colocado errado aqui o predecessor antes, era o 12, tá? Então, só corrigindo. De fato, aqui a gente vai chegar no 17 através do 12. Preciso relaxar os arcos que saem do 17. Então, 17 mais 5 me dá um peso menor para chegar no 19. Então, agora a estimativa do 19 melhorou. E o possível novo predecessor dele aí vai ser o 17. Próximo a ser visitado é o 18. Tá marcado aqui que ele é o filho do 13. Dos arcos que saem do 18, todos vão para a vértice já visitada. Então, não tem nada a ser feito. Próximo a ser visitado, então, vai ser o 8. Como predecessor, ele vai ter o 3, de fato. Dos arcos que saem do 8 também, os vértices já estão visitados. E o último vértice visitado aí vai ser o 19. Tendo o 17 como predecessor. E é isso. A gente visitou todo mundo, né? Não tem mais arcos indo de visitados para não visitados. Em particular, essa arvorecência que eu consegui, ela é geradora, né? Eu alcancei todos os vértices do meu digrafo. Só por eu ter conseguido alcançar todos os vértices, eu ainda não sei dizer se ele é fortemente conexo, tá? Eu só sei que a partir do 4 tem caminho para todo mundo. Durante essa execução, eu esqueci em alguns momentos de marcar uns visitados, tá? Mas acho que foi a única coisa errada que eu fiz. Então, está aqui formalmente o algoritmo, tá? A gente recebe lá o digrafo, a função de peso e o vértice especial S. Para todo o vértice, eu vou inicializar. Ninguém vai ter predecessor. A minha estimativa de distância no início é infinito. Ninguém está visitado. Só o S que vai ter estimativa de distância zero, certo? E aí, enquanto houver um vértice U ainda não visitado, que tem a distância diferente de infinito, o que isso significa, né? Então, eu tenho o meu conjunto de vértices visitados lá e os não visitados, certo? E deve ter um cara aqui que tem a estimativa de distância diferente de infinito. O que isso significa? Que tem um arco que em algum momento foi relaxado, ok? Então, existe uma forma de chegar nesse vértice. Se existe uma forma... Enquanto tiver formas de chegar em vértices não visitados, eu vou seguir por arcos, tá bom? É isso que isso aqui está querendo dizer. Então, já que tem vértices não visitados com distância também diferente de infinito, escolhe o que tem a menor estimativa de distância. Então, isso aqui é uma escolha agulosa. Visita esse vértice, certo? Então, a todo momento a gente está sempre visitando o que tem a menor estimativa de distância. E assim que eu visitar ele, eu vou percorrer a vizinhança de saída, certo? Todos os vizinhos de saída dele que ainda não estiverem visitados, eu vou tentar atualizar a estimativa. Esse trechinho aqui que é chamado de relaxação. Então, eu acabei de encontrar um caminho até o vértice X, e aí eu possivelmente vou melhorar o caminho até o vértice Y. Quando que eu vou melhorar esse caminho, né? Se a distância que eu tenho até X, então, tem um valor aqui, o valor T. Se essa distância mais o peso do arco, então, aqui tem o peso do arco. Se isso for menor do que o que eu tinha já ali no peso do Y, então, aí eu atualizo, realmente. Porque eu tinha, ou eu já tinha uma outra forma de chegar em Y antes, ou isso aqui ainda estava infinito. Mas agora eu acabei de encontrar um caminho até Y. Então, se o caminho passando por X for melhor, atualiza a distância do Y, tá? Então, agora esse caminho através do X aí vai ser melhor. E atualiza o neopredecessor. Ah, aqui deveria ser X. Ok? Então, é aquele procedimento que a gente estava fazendo antes. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.